Esmeralda é uma cigana cheia de personalidade. Seu balé gira em torno da história de Notre-Dame e de Paris, onde, em praça pública, ela salva um poeta da morte, alegando que se casaria com ele, já que essa era a condição que lhe deram. Entretanto, Esmeralda só fez isso para salvá-lo, já que não gostava dele. Depois desse acontecimento, o balé traz as demais complicações amorosas reforçando seu caráter em dependência. Com vocês, variação de Esmeralda, com a bailarina Juliana Calatini. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL